Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo que preparei com todo carinho para vocês. Eu quero mostrar para vocês hoje como eu fiz esse laço que eu aprendi num grupo lá no Facebook com a Carol Delicadezas e realmente faz jus ao nome porque é muito bonito esse laço que ela criou. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para fazer esse laço nós vamos precisar de quatro pedaços de fita número 9. Eu vou usar aqui dois pedaços de gorgurão que eu vou usar essa branca e vou usar dois dessa fita de organza com cetim. Todas elas com 32 centímetros eu vou selar uma com a outra assim, fazendo dois pedaços. E vou precisar também, como essa fita tem organza que é transparente, eu vou usar uma de forro dessa de gorgurão para ela também. Então vou fazer ela dupla assim. E as outras duas só a de gorgurão. Então vão ser três pedaços dela de gorgurão e um pedaço dessa de cetim com organza. Para fazer um spike, esses pedaços tem 14 centímetros. na ponta eu fiz aquele acabamento que eu já mostrei em vídeos anteriores com o molde que eu tenho em comunidade aqui no canal. É só acessar comunidade que eu vou deixar hoje novamente disponibilizada essa foto desse gabarito para vocês baixarem e copiarem. Podem fazer com latinha de refrigerante, se fizerem com metal, dá para vocês cortarem com a maquininha de cortar fita. É só colocar assim entre essas duas pontas na fita e aí cortar que vai ficar com essas bordinhas assim, com essas ondinhas. Vou precisar também de um pico de pato, esse tem 5 centímetros e meio. Vou precisar de uma fita número 2 de gorgurão com 10 centímetros e um pedaço de manta de strass. também vou usar régua, tesoura, isqueiro ou maquininha de cortar fita e alguns alfinetes, além de linha e agulha. primeiro eu vou fazer o spike, eu vou pegar esta fita que tem a parte decorada e dobrá-la ao meio e vou marcar aqui apertando com a própria unha para encontrar o centro dessa fita. vou colocar uma sobre a outra aqui e colocar essa por cima. vou primeiro passar a agulha aqui ó, já com a linha e o nó e aqui agora eu vou colocar uma dessa branca de cada lado, assim encostando as pontas aqui em cima e aqui embaixo. e agora é só eu costurar dessa ponta essa. Começo aqui por baixo e prendo aqui ó, de cima para baixo. dou umas voltas sem apertar demais e arremato atrás. para o laço principal, eu vou encontrar o meio da fita dobrando assim, não apertando muito, e aqui agora eu vou colocar um alfinete para marcar essa parte. Se vocês já trabalharam com fita de organza, vai ver que ela é um pouquinho complicada para poder mexer. Vocês podem fazer esse laço com a fita que vocês tiverem, tá? Vou marcar a outra da mesma forma. A parte do laço que eu quiser com maior destaque, eu vou colocar do lado de dentro, assim. Então, esse lado de fora é o que vai ser só os detalhes. Então, eu vou dobrar a daqui ao contrário da de lá, o alfinete, tá vendo? Um alfinete em frente ao outro, as duas fitas foram dobradas assim ó, uma frente à outra. Porque esse laço, ele é feito espelhado. Um lado, ele é feito ao contrário do outro, para as duas partes ficarem espelhadas. Então, aqui eu já vou pegar, posso começar com qualquer uma, desde que a gente entenda o que tem que fazer. Vou pegar aqui e vou dobrar, como o alfinete está aqui, eu vou dobrar essa parte para a minha esquerda. Então, eu pego aqui, vou dobrar para a esquerda, desta forma. E aí, primeiro, eu vou dobrar essa daqui para trás. A medida é uns quatro centímetros, que é a largura da fita que eu vou dobrar aqui para trás. Assim. E aí, vou passar essa lá por trás, de tudo ó. Assim, vamos entender aqui. Essa parte que está mais baixa aqui ó, eu vou puxar essa e passar por cima. Essa daqui, eu vou passar por baixo, colocar debaixo dessa parte. Viro aqui. E já vou começar a costurar. Pego a agulha e linha e vou costurar. Aqui, pego todas as pontas e aqui vejo o outro lado também. Onde estão as pontas aqui, para eu pegar tudo ó. E aí, voltar a costurar. Já posso tirar esse alfinete do meio. E aí, vou fazer isso com essa parte agora. Se o alfinete está da minha esquerda, eu vou começar a dobrar a fita para a minha direita. Dobro essa primeiro, depois eu vou dobrar essa daqui para trás. Mais ou menos os quatro centímetros, que é a largura das fitas. E essa, vou passar aqui por baixo. Essa daqui, trago para frente. Dessa parte mais baixa, eu trago para frente, encostando a ponta. E essa daqui, vou por trás. Assim. Aqui, eu já posso costurar. Pegando todas as pontas. Tiro o alfinete. E agora, vou pegar a pontinha da linha aqui ó. E passo a agulha por entre a linha. Aqui. Puxo. Depois, vou dar três voltas aqui. Dois. Três. E vou arrematar atrás. Vou montar o laço. Pego a parte do spike. Passo cola no centro. E colo o laço de cima. Vou segurar um pouco até secar a cola. Viro. Passo cola. E coloco o bico de pato nessa posição. Para que eu não tenha dificuldade de centralizar o meu strass no centro do laço. Eu passo cola aqui ó. Onde termina o strass. E vou colar aqui no bico de pato assim ó. Dessa forma. E agora, vou colar essa ponta que está aqui sem strass. Puxo bem o laço. Puxo bem o laço. Para eu não colar partes que não devam ser coladas. E vou colar normalmente. Tragadas. Lentas delas do Haizos. Ei. 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 O nosso laço ficou pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.